Olá, a descoberta de trabalho escravo em vinícolas no Rio Grande do Sul trouxe mais uma vez esse tema para o centro dos debates. Nos últimos 10 anos, 19 mil pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão e esse número tem crescido a cada ano. Sobre esse assunto, eu converso agora com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, obrigada pela sua presença aqui. Eu já começo perguntando ao senhor o seguinte, lá no Rio Grande do Sul, esse número de pessoas que foram encontradas em condições análogas à escravidão tem aumentado, quase que triplicou nos últimos três anos. É lógico que essa não é uma realidade só no Rio Grande do Sul. Minas Gerais, inclusive, lidera o caso de trabalho escravo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que o senhor atribui esse aumento de casos de pessoas que são encontradas em condições análogas à escravidão. Muito bem, Carmo. Principalmente, Carmo, devido à reforma trabalhista e à terceirização. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu venho brigando para não permitir que haja terceirização na atividade fim. Infelizmente, o Senado, a Câmara aprovou um projeto nesse sentido, que permitia, veio para o Senado, eu fui indicado como relator, aquilo não deixei passar. Fui aos 27 estados fazendo debates sobre a questão. Consegui aprovar cartas de cada estado contra terceirização na atividade fim. O que a Câmara me faz? A Câmara pega um projeto antigo, que estava arquivado, e aprovou e mandou para a ascensão e o Temer sancionou. A partir dali, aumentou em muito a terceirização. Tem um número que é simbólico. Vocês sabem que de cada nove brasileiros, homem ou mulher, encontrado sob o trabalho escravo, cada dez, nove são terceirizados. Esse é o dado. Cada dez pessoas que estão sob o regime, infelizmente, em pleno século XXI, nesse país, vem da terceirização. Isso é em todo o Brasil. Não tem um Estado que não tenha isso. Não tem um. Claro que é grave o que aconteceu no meu Estado, Rio Grande do Sul. Eu sou um dos poucos senadores negros da história do Parlamento. Abdias, senadora Benedita, e agora sou eu. Então, eu venho do Rio Grande, trabalho muito com essa pauta. Eu dizia naquela época, se aprovarem, que vai poder terceirizar a atividade fim, vai aumentar o número de trabalhadores análogos ao trabalho escravo. Na verdade, trabalho escravo. Análogo é uma simbologia que é usada. Isto é gravíssimo. E claro que eu estou triste. Eu sou do Rio Grande. Eu conheço aquelas colônias, aquelas vinícolas. Sei de quanta gente boa que tem lá. Mas sei também, e está comprovado agora, mais do que nunca, que alguns cometeram esse crime. E o crime tem que ser punido. E aí não pode ser só a terceirização na questão de subsidiar. Nada disso. É responsabilidade social. É responsabilidade solidária. Então, além de ter apresentado lá atrás, reapresentei o projeto agora. Eu espero que nesse clima a gente possa fazer que todo aquele que cometer crime de trabalho escravo tenha que responder. O projeto é responsabilidade solidária. Ou seja, deu crime, a empresa terceirizada não pode pagar e vai dizer que não pode. De imediato, tem que ser pago pela empresa que contratou. Então, só para a gente entender o que aconteceu. Lá, essas vinícolas alegam que elas não sabiam porque todas essas pessoas estavam dentro de um contrato de terceirização. É isso? Foi o que eles disseram. E o que pode acontecer com elas dentro da lei atual? Infelizmente, na lei atual, o que vai acontecer? Como é responsabilidade subsidiária, vai ter que esgotar todo o processo contra a terceirizada para eles serem chamados. Isso pode ter um ano, dois anos, dez anos, e os trabalhadores à espera. Por exemplo, eu sei que a Justiça tentou fazer um acordo com essa terceirizada para que houvesse a indenização moral. Eles não quiseram, não aceitaram. Então, esse processo vai demorar ainda quanto? Um ano, dois anos, três anos, dez anos. Só depois que esgotar todo o processo é que eles vão autuar. Então, a lei infelizmente permite isso, a empresa contratante, a que contratou essa terceirizada. No nosso projeto, como estava em volta agora, quando dá responsabilidade solidária, o oprimido, aquele que ficou sob o regime de escravidão, ele entra direto, se ele quiser, com a empresa contratante e ela tem que pagar de imediato todos os gastos provenientes daquele ato cometido contra o povo brasileiro. A reiteração desses casos, na sua avaliação, se deve, então, à fragilidade da lei trabalhista? Com certeza, quando no governo Temer fragilizaram a lei trabalhista e ainda ancorados no PL 30, que me lembro até hoje, que nasceu um longo debate, e a lei resultante que a Câmara aprovou, o Senado não aprovou. Eu estou aqui já há três mandatos. Nesse período aqui não foi aprovado nada que fragilizasse a questão, principalmente, da terceirização. Claro que a reforma trabalhista foi aprovada no governo Temer. Ali tem trabalho intermitente também, é outra porta, viu? É outra porta para a escravidão, é sim o trabalho intermitente. Por quê? Você vai pagar para o cidadão só as horas trabalhadas. Ele vai ficar em casa se pegando, quando a empresa chama, ele trabalha lá 10 horas, 15 horas. Aqui, no caso, há mais de 15 horas por dia de trabalho. Por isso que nós estamos trabalhando muito, inclusive no Estatuto do Trabalho. É um projeto que apresentamos, eu sou relator, para nós transformarmos essa CLT, com todos os equívocos que houve nas reformas, num novo Estatuto do Trabalho que respeite a dignidade do trabalho, que respeite as políticas humanitárias. Senador, há espaço para rever essa reforma trabalhista que já foi realizada? O seu projeto também pode entrar? Já que houve essa situação agora, eu acho que isso tudo poderia entrar, seria uma forma de retomar esse assunto? Com certeza. Há um compromisso, inclusive, do governo Lula de, eu não digo revogar, mas de rever a reforma trabalhista que foi aprovada, infelizmente, nos governos anteriores, depois de Dilma. E isso, quando eu apresento o Estatuto do Trabalho, que não o apresentei agora, viu? Já o apresentei há três anos atrás. Ele está pronto para o debate com a sociedade. Então, nós queremos debater o Estatuto. Se depender de mim, eu visitarei o Estado, o Estado, tudo de novo, que ali dentro eu coloco também essa questão de proibição da terceirização da atividade fim. E também termino com essa história de trabalho intermitente, que são janelas que se abrem, são portas que eles se abrem, são porteiras que se abrem para o trabalho escravo, ou mesmo, análogo, o trabalho escravo. E esses trabalhadores têm um prejuízo psicológico, moral e financeiro. Repito, é triste para mim ter que vir aqui falar de uma realidade que é no Brasil, mas o exemplo último, o último, foi no Estado. Minas tem mais de mil que foram pegos recentemente no trabalho escravo. Mas estou dando só o exemplo. Eu vou para lá, vamos ter atividades lá na região, vou participar. Repito, tem muita gente boa na produção da uva, no cultivo, no vinho, e também em toda a cadeia da agricultura. Mas aqueles que cometeram o crime de ter trabalhadores sob escravidão vão ter que responder. Claro. Ah, mas foi a terceirizar. Tudo bem, mas a responsabilidade é também da empresa contratante. Sobre esse assunto importante que o senhor tocou agora, porque já há supermercados que já anunciaram que vão tirar essas marcas dessas vinícolas das suas prateleiras. Isso pode se refletir de uma forma ruim, inclusive, para a produção de outras vinícolas? Que não tem nada a ver com essa história. Inclusive na exportação, viu? Já bloqueio em vinhos dessas empresas que foram envolvidas, ou que estão envolvidas, digamos, inclusive na exportação. E naturalmente, inúmeros supermercados, já temos de fonte segura essa informação, que já estão rejeitando vender vinho, onde essas empresas foram autuadas, que foram autuadas também, a toda uma cobrança, nem que foram na subsidiária com o tempo, mas estão agindo também, que pode haver um prejuízo, sim. Ninguém quer gerar prejuízo para ninguém. Agora, principalmente para o trabalhador, né? Pelo amor de Deus, trabalho escravo, não. Respondam por isso, se quiserem retomar a produção natural, que gera divisas para o meu Estado, né? Gera emprego no meu Estado decente, porque há muita gente que tem um trabalho decente. O indecente foi essas terceirizadas, que envolveram três grandes vinícolas do Rio Grande do Sul. Por isso que o momento é esse. Eu sei que as empresas já se desculparam, disseram que todos os encargos serão pagos da parte deles, mas a questão é muito grave. Se nós não tivermos uma posição clara, definida, e que a lei proíba, de fato, eu digo, trabalho escravo, tu não tinha nem que estar regulamentando. Tu tem que proibir. Por isso, já tem uma PEC aprovada, eu trabalhei muito nessa PEC, propósito de emenda constitucional, dizendo que trabalho escravo. Se for descoberto, nessa ou aquela propriedade, trabalho escravo, comprovadamente, ela será desapropriada para efeito de reforma agrária e atender a sociedade, principalmente, aqueles que mais precisam. Claro, e por que tem a palavra regulamentação? Quero explicar para não ter dúvida, porque não pode simplesmente dizer, olha, lá tem trabalho escravo, não. Realmente comprovado, é bom quem está vindo aqui, nós vamos trabalhar, que tem que comprovar que lá houve, de fato, o trabalho escravo. Onde houver trabalho escravo, depois da regulamentação, com tudo aquilo que a lei exige, vão perder a própria propriedade. Isso é muito firme, é duro, mas quem comete trabalho escravo está cometendo um crime. Senador, o senhor falou que a situação é grave, para a gente fechar o programa, eu queria perguntar para o senhor sobre outras situações que aconteceram em cima desse episódio. Caso de xenofobia, inclusive, o dia da demissão de jornalista que publicou essa reportagem. Qual a avaliação do senhor de tudo isso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Olha, primeiro, o preconceito e o racismo, ele existe em todo o Brasil, e existe mesmo. Eu sou o que mais aprova a lei aqui, no combate ao racismo. A injúria foi de nossa autoria, fui relator, fiz substitutivo, Estatuto da Igualdade Racial, a política de cotas, enfim, são dezenas de leis que eu já aprovei. E nós temos que combater, sim, todo tipo de discriminação, xenofobia que aconteça contra quem for. E no caso do jornalista que você fala, quem cometeu isso aí vai ter que responder. Esse crime também contra o próprio jornalista. Mas para concluir, se permitir rapidamente, propostas para combater essa realidade. Fim da terceirização da atividade fim. Responsabilidade solidária da empresa contratante. Fortalecimento da fiscalização do trabalho. Recomposição destinada à fiscalização do trabalho. Regulamentação da desapropriação de propriedades urbanas ou rurales, onde foi comprovado o trabalho escravo. Destinando, assim, para a reforma agrária e habitação popular. O Estatuto do Trabalho, que está comigo, sou relator dessa matéria. Vamos trabalhar também, revogar o trabalho intermitente e regulamentar de forma definitiva também o trabalho pouco aplicativo. Que tem também uma outra discussão aí, que eu chamo a uberização do trabalho, né? Você pensa, porque você é dono de um carro, que você recebendo aquele percentual que você ganha ali e não tendo nenhum direito, está bom. Não está bom coisa nenhuma. Nós temos que regulamentar para garantir o direito também desses motoristas que tocam a sua vida para transportar as pessoas na chamada uberização. Isso também tem que ser tratado com carinho, com respeito, garantindo todos os empregos. E punir quem realmente cometeu o crime de trabalho escravo ou que não pague os direitos básicos do trabalhador, mesmo fora da atividade, como aqui foi dito. E não é só na Cantando a Vinha, viu? É na Metalúrgica, é na Constituição Civil, é na questão do Ferroviário. Então, em todas as áreas que eu fosse listar aqui, tem trabalho análogo ao trabalho escravo e nós temos que combater isso com a força da lei. É um absurdo. E termino com a frase que eu iniciei. Em pleno século XXI, nós estamos discutindo aqui trabalho escravo. Uma luta dos abolicionistas contra os escravocratas. Ainda mais no ano de celebrar o centenário de mortes de Rui Barbosa. E ele foi um dos grandes lutadores pela abolição. Ele foi um abolicionista. Tá certo, senador. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no nosso programa. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br.tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.